Hoje, dia 6 de maio, a gente lembra o nascimento de Freud. E acabamos de ter uma belíssima sessão em homenagem ao dia 12 das psicanalistas. E aqui dizer a importância da psicanálise. Eu penso que nós temos feridas narcísicas, eu diria. Uma delas foi galileu, ao dizer que o sol não girava em torno da própria terra. Mas também Marx, ao falar da mais-valia, ao destrinçar os meios de produção do capitalismo. E Freud, ao dizer que nós somos o que a gente lembra, mas também o que a gente esqueceu. Ao definir o inconsciente e a necessidade disso que está recalcado, que possa entrar por campo simbólico e dar autonomia às pessoas. Então, é muito importante que estejamos hoje lembrando Freud e o dia das idosas psicanalistas. E as nossas mais profundas homenagens a todos os psicanalistas, a todas as psicanalistas do nosso país. Dizer que aqui nós temos várias experiências, convênios do Instituto Calil de Psicanálise, com a Secretaria de Justiça, com a Defensoria, com o Instituto Federal de Brasília. Ou seja, várias experiências para que nós possamos levar a psicanálise para todos os cantos da nossa cidade, do nosso país. Viva Freud! Vivam os psicanalistas e as psicanalistas da nossa cidade e do nosso país e do mundo.